A senhora concedeu uma entrevista em maio e disse que é preciso, na época, estender a terceira idade um pouco mais para lá. Os jornais interpretaram essa sua declaração como uma defesa de mudanças nas regras da aposentadoria e, em seguida, a senhora disse que a imprensa tinha entendido tudo errado. A senhora poderia, então, esclarecer para a gente, quer dizer, é preciso estabelecer uma idade mínima para quem se aposenta ou aumentar o tempo de contribuição? Infelizmente, nesse dia, eu fiz uma brincadeira comigo mesma. Eu disse, a terceira idade, cada dia, ela se estende um pouco para lá. Eu tenho 62 anos, Renata. Era sobre isso que eu estava dizendo. O que é muito bom, é uma boa notícia. Então, o que acontece? Eu acho que nós temos uma grande vantagem no Brasil. Nós temos a chamada janela demográfica. Nessa janela demográfica, o Brasil hoje tem mais jovens em idade de trabalhar do que o chamado população dependente, crianças e idosos. Mas a população está envelhecendo. Pois é, mas esse é um processo que é de médio, não é de curto prazo. O Brasil ainda tem nessa janela demográfica. O que se calcula é que é para além de 2025. Eu acho que hoje você não tem um quadro para justificar uma grande alteração na estrutura etária brasileira no que se refere aos mecanismos de aposentadoria. Aliás, se a gente for ver o déficit da Previdência, o que você vai notar? Você vai notar que toda contribuição urbana é superavitária. O que é deficitário? Deficitário são as políticas que a Constituinte e a Constituição previu no que se refere, por exemplo, à aposentadoria dos trabalhadores rurais, que não tinham contribuição prévia. Isso não é problema, eu diria assim, previdenciário. Isso é um problema decorrente de uma política pública adotada pelo Brasil. Eu não resolvo essa questão mudando a idade da aposentadoria. Eu posso fazer o que eu quiser, mas tem uma parte da população que quem tem de assumir o ônus pela política pública de aposentar o trabalhador rural é o Tesouro Nacional. Nós lembramos...